O melhor programa de atletismo das tardes de domingo, a live sempre correndo, o resgate da história do atletismo brasileiro. Um momento especial, uma entrevista, uma live, um momento onde dá a oportunidade do atleta, até o veterano de demonstrar, de dar uma referência, certa referência para os jovens. Então, é um momento gratificante para qualquer atleta. A live sempre correndo, o resgate da história do atletismo brasileiro, vai apresentar no domingo, 26 de setembro de 2021, um paranaense Aparecido Antero da Silva, mais conhecido por Antero. Agradeço a oportunidade, domingo que vem, como fui convidado, agradeço, de coração. Eu estarei com vocês aí, falando sobre a minha vida, minha trajetória, os meus sonhos e realizações. E esperando que a nossa trajetória, minha como de muitos outros, sirva de exemplo, sirva de motivação para os jovens que estão começando o atletismo. É um esporte maravilhoso, de baixo custo, que traz nada mais, nada menos do que saúde, do que cultura, que é muito importante. Mesmo que você seja um vencedor na vida profissional, financeira, etc., você precisa de saúde. E o esporte proporciona isso. Então, eu sou muito grato por ter conhecido do atletismo, grato às pessoas que me apoiaram, né? E é esse momento de ser convidado para uma live, um momento especial com o Sempre Correndo. Como já estamos acostumados, todos os domingos, a partir das 4h30 da tarde, no Facebook do Sempre Correndo, Antônio Colucci e Tião Moreira apresentam o resgate da história do atletismo brasileiro. A live Sempre Correndo. Sempre com convidados marcantes que abriram o caminho e escreveram a história das corridas nas décadas passadas. Vamos conhecer a história do Antero, que competiu nas décadas de 80 e 90 com os maiores nomes do Brasil e do mundo, presença em muitos pódios com grandes marcas, como 1 hora, 2 minutos e 14 segundos na meia-maratona de Tóquio. 14 minutos e 7 segundos nos 5 mil metros e tantas marcas, vitórias e pódios que ele continua sempre correndo, em ritmo muito forte. Muitas histórias e uma ótima prosa no resgate da história do atletismo brasileiro com Antônio Colucci e Tião Moreira. Prepare-se para mais uma tarde de domingo recheada de grandes histórias. Eu sou Marcos Clementino e lembro que para participar ao vivo é só acessar facebook.com.br semprecorrendo a partir das 4 horas e 30 minutos no domingo 26 de setembro de 2021. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Para apoiar o programa, mande e-mail ou faça um pix para resgate-do-atletismo-br, arroba gmail.com e siga nosso Instagram, arroba resgate-do-atletismo-br. O Antônio Colucci e o Tião Moreira que eu conheço demais, meu amigo Tião, fotógrafo, conheço toda a história do atletismo brasileiro e internacional, com certeza. O meu agradecimento, o meu abraço. Se Deus quiser, no próximo domingo, estaria com vocês passando um pouco do que foi a trajetória do Mantero, o aparecido Mantero da Silva. Um grande abraço. Fique com Deus. Grandes nomes da história do atletismo brasileiro, todos os domingos, na página do Sempre Correndo do Facebook. Apoie o resgate da história do atletismo brasileiro com Antônio Colucci e Tião Moreira. Agradecemos e contamos com seu apoio. Te espero lá!